e vamos bater um papo vamos vamos falar de que é só de relacionamento lá como vamos terminar o nosso relacionamento e esse vídeo acho que é mais para os rapazes porque as mulheres e não tem uma minoria também né eu quero falar que as mulheres elas conseguem terminar o relacionamento de uma forma prática elas elas não é elas são elas têm êxito ela isso quando elas falam alguma coisa olha não dá mais um jogo mas espera um pouquinho e o rapaz não vai ficar triste não tem problema elas não estão nem aí elas falam o que é e terminou meu amigo ó tem essa do caramba e elas estão mas tem uma minoria das mulheres que pensam como a maioria dos homens o que é o que tadinho eu não vou terminar e o que que acontece vai viver uma vida chata e inventando desculpas para continuar a um relacionamento que já não tá legal e porém vamos fazer isso para não terminar e não ter que ver uma cena e ficar com dozinha né como a maioria dos homens é assim é porque o homem tem uma fama que quando ele termina o serviço com a mulher ele quer fugir ele foge ele já não tá mas já fez o que que foi a ele foge da desculpa não tem preciso ir para casa que eu esqueci a não sei o que ligado eu preciso passar na casa da minha mãe eu preciso passar não sei aonde precisa levar um piano na não sei pra é só desculpa tá mas ao mesmo tempo o homem tem dó de terminar ele tem dó de terminar aí você me pergunta mas como eu vou terminar então serve para a maioria dos homens e para a minoria das mulheres e você vai terminar da mesma forma que você deveria ter começado e eu já falei em algum vídeo aí para você começar um relacionamento a melhor coisa é falar a verdade a verdade simples assim você vai chegar para uma mulher e esse vídeo não é para como chegar mas eu vou falar aqui uma fala rapidinho da mesma forma que se você tá afim daquela menina ali que você tá afim dela e vamos supor que ela tá afim de você também aí você chega para ele fala tudo bem quanto o nome eu estou interessado em você desde tal dia porque eu não sei o que por isso 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 e acabou meu já ela já vai se interessar porque ela está interessada então não é o tipo de xaveco que muito tem muito tonto os cara tonto que passa até vergonha e o cara fica bolando que xaveco vou usar aí vou fazer isso que é muito original eu serei revolucionário no xaveco cara é uma bobagem isso que se você falar qualquer abobrinha dentro de um limite evidentemente dentro da normalidade qualquer coisa que você falar uma menina que tá interessado em você vai surtir o efeito então você pode falar simplesmente estou interessado em você desde tal dia que você maravilhosa vai surtir o mesmo efeito até melhor né que você ficar bolando um xaveco de 40 minutos aí eu vou falar isso vou falar aquilo lá 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 também ela vai ela vai surtir o efeito que o que interessa para ela naquela hora é que você goste dela e você mostrar que gosta e ela gostar de você é o que interessa é que você goste ela vai ficar feliz não é o que você falou que vai ai vai fazer com que ela goste de você lógico que não é você mostrar que ela gosta ela fala nossa ele gosta de mim eu também gosto dele pronto acabou da mesma forma que se ela não quiser saber de você não adianta você falar nada qualquer coisa que você falar não vai surtir efeito ela não vai gostar de você por isso que eu falo é mais curto mais legal falar a verdade porque vai surtir efeito é o contrário se você tá afim da menina ela vem falar com você e você gosta dela você vai ficar contente de independentemente do que ela falar se ela falar alguma coisa rápida ou se ela fala alguma coisa não interessa o que interessa é que você percebeu que ela gosta de você você gosta dela e saber que ela gosta de você é o que interessa não como ela falou a coisa qualquer jeito vai ser bom e para terminar dá na mesma dá na mesma qualquer coisa que você falar para terminar se você tá com dozinha do cara ou se você buscar buscar o pessoal tem dó se você falar para pessoa que você não vai querer mais e a pessoa vai ficar tristinha vai não sei o que você pode falar rapidamente você pode chamar o garçã você pode no restaurante garçã por favor garçã vem aqui garçã muito obrigado eu quero uma água com gás se chamar o garçã fazer uma colocar onde de qualquer jeito que você for falar que não quer mais a pessoa e a pessoa for ficar tristinha ela vai ficar tristinha de qualquer jeito com você falando rápido com você falando devagar com você colocando uma comida sensacional no restaurante vai dar na mesma é a mesma coisa quando começa o que quando termina se for o cara para o cara ficar triste chorar ai meu deus não adianta do jeito que você terminar ele vai chorar e se você sumir ele vai chorar mas aí você não vai ver a você não vai ver se você fala rápido ele vai chorar de qualquer jeito toda na mesma porém tem uma coisa que é o que vai terminar isso aqui é muito mais fácil você perder 15 minutos bom você namorou três dias você termina pelo telefone na eu acho uma boa boa bom de qualquer jeito acho legal terminar pessoalmente você simplesmente faz o seguinte concorda comigo aqui ó concorda comigo não é melhor você perder 15 minutos da sua vida fala olha eu não quero mais tá 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 15 minutos aí a pessoa vai ficar 15 dias triste ai meu deus meu relacionamento acabou e agora depois segue a vida segue do que você perder 15 anos e da sua e da sua do seu tempo 20 anos sei lá quanto tempo dando desculpinha uma pessoa que você não quer mais e aí você fica o tempo inteiro não meu amor eu não estou te procurando porque eu estou uma o problema não é o o trabalho mas eu não sei o que pensa bem raciocina 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 comergo como é que era negócio lá tinha um negócio né o mal o resenha de lara é uma pensa sério vão pensar sério é muito o resumo aqui da ópera tá 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 não deu mais fala terminou acabou tudo entendeu 15 dias a pessoa ficou chateada 15 dias que terminou o relacionamento ok todo mundo seguiu sua vida do que e ficar a vida inteira uma pessoa que você não quer mais e aí saindo com outras pessoas tem que arrumar desculpa e e não porque agora vou não sei aonde não sei o que lá e sempre desculpinha 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 a vida inteira assim cara a vida inteira você não vai tá vivendo gostoso e não você quando você é novo você acha não a vida vai ter vai ser ó vai ser cumprido demais vai demorar muito aí você vai piscar o olho falar meu Deus eu fiquei com a mina a vida inteira porque eu tava com dó porque eu não conseguia terminar e agora já era agora passou passou e já era meu e você precisa você simplesmente perdeu vinte anos de tempo você podia tá fazendo outras coisas e vendo vivendo gostoso mas não você por uma dó por alguma bobagem na tua cabeça que não conseguia terminar você perdeu esses vinte anos é uma pessoa que você não queria e a vida não foi legal foi um foi chato para os dois e os dois e os dois porque se fossem 15 minutos a pessoa ia ficar mal 15 dias como eu disse ia ia seguir a vida também e você fala meu Deus do céu terminei graças a Deus consegui né o outro na na outra situação você não quer mais mas a pessoa te quer e aí você fica meu Deus que dó para terminar não vou terminar ela vai ou ele vai sofrer demais vai ficar muito triste e aí e aí e aí nessa nessa segunda situação é péssimo primeiro para você que não quer mais e tem que aguentar e a pessoa que ainda gosta ela não vai estar sendo tratada como ela era no começo já vai ter uma indiferença não vai ter o carinho já também vai ser ruim para ela a vida e aí e aí e aí a vida e a vida inteira assim meu então a coisa melhor não tá dando mais já viu que não é mais não é o que você quer termina parte para outra depois que eu não não agrada mais termine parte para outra para você sempre tá vivendo gostoso sempre acabou aqui não tá mais legal com essa menina aqui não, mas estava até ontem, mas hoje aconteceu, já termina, entendeu? E continua seguindo a vida, cara, porque assim você vai vivendo gostoso sempre, não vai ter que ficar perdendo tempo com pessoas que você não gosta, tá certo? Aprendeu? Então é isso. Ou melhor, na hora que tiver para terminar, você liga esse vídeo e mostra para a pessoa, aí você fala, é isso aí que ele está falando, eu não quero mais, entendeu? Por esses motivos aí que ele está falando, é melhor assim, viu, meu amor? Aí ela fala, como assim? Aí você liga esse vídeo para ela, ou para ele, e mostra que realmente é melhor sofrer 15 dias do que ficar a vida inteira, como eu já expliquei para vocês, aí vocês já entenderam, tá bom? Se inscreva no canal, comente alguma coisa, deixa o like, compartilhe e um beijinho.